Tem as novelas que a gente acompanha dia a dia na telinha também. A 17 acaba hoje e a próxima novela começa na semana que vem, A Guerra dos Sexos. É, um sucesso dos anos 80. E pra falar sobre essa nova novela, o repórter Rafael Sibila tem duas convidadas especiais. Rafael. Olá, Parracho, boa tarde a todos. Isso mesmo, estou com duas convidadas especiais que hoje vão participar de uma ação do lançamento da novela A Guerra dos Sexos, que ocorre no Parque Shopping Barigui, às sete e meia da noite. Eu estou com Maiana Moura e com Antônia Moraes. Vou conversar primeiramente com a Maiana. Bom, tua segunda novela, a última foi Passione. Queria que você contasse um pouquinho mais da tua personagem, Verusca. A Verusca é uma vilã, duas caras, ardilosa, misteriosa. E ela é amante do Vitório, que é o Carlos Alberto Riccioli, e da Glória Pires, que é a Roberta Leone. E ela é parceira de Maldades do Tony Ramos, que é o doutor Otávio. Como que é fazer o remake de uma novela que foi um sucesso nos anos 80? Então, o Silvio disse pra gente que não era um remake, né? Que ele ia fazer uma nova novela, embora os personagens tenham os mesmos nomes, né? Então, ele tranquilizou a gente. Não tem, a gente ficou sem esse peso. Antônia, tua primeira novela, como que está a expectativa pra estrear? Eu estou bem nervosa. Eu estou muito ansiosa também, queria que esse momento chegasse logo. Mas eu entro só no meio, então eu tenho que segurar essa ansiedade ainda um pouquinho. E como que vai ser Contracenar, não que seja no mesmo núcleo, mas na mesma novela com a tua mãe, Glória Pires? É muito bom. Um presente. Sinto muito bem, muito à vontade com ela. Eu espero poder Contracenar com ela em cenas, eu não sei se isso vai acontecer. Mas, se acontecer, vai ser maravilhoso, tenho certeza. Hoje tem o lançamento da novela aqui em Curitiba. Vocês vão ter contato com o público. Como que é isso pro ator? Então, eu faço isso quando eu faço shows ao vivo, né? Com a minha banda. Ah, é bom, é sempre bom. Divertido. Vai ser surpresa, não dá pra adiantar ainda nada. Vai ser surpresa hoje. Acabou. Então, Maiana Moura, Antônia Moraes, obrigado pela participação. Sucesso na Guerra dos Sexos. A novela, então, estreia na segunda-feira, depois do Paraná TV. E o lançamento acontece, então, no Parque Shopping Baringui, às 7h30 da noite de hoje. E o lançamento atual da noite de hoje.